Isval Verde é chamada de insensível. Olha, eu vou falar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, tá? Aquele like, deixa o seu comentário. Há poucos dias, da mãe de Isval Verde fazer um desabafo sobre o seu câncer de mama já em estado bem avançado, né? Isval Verde viaja para umas férias com Marcos Boaz e posta momentos encantadores, dando risada. E aí, na maior felicidade, todos os seus seguidores, os internautas, começaram a chamar ela de insensível, como é que uma pessoa com a mãe no estado que está fica dando gargalhadas à toa, que ela deveria, pelo menos, já que ela viajou para um relaxe, ela deveria, pelo menos, se reservar e não estar postando momentos de felicidade, inclusive para a própria mãe estar presenciando essas postagens e achar que ela está pouco ligando para o problema dela. E aí, o que é que vocês acham? Deixe o seu comentário.